Música Olá, eu sou o Rúdio Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Estamos vivendo um momento desafiador para o povo judeu, tanto em Israel quanto ao redor do mundo. Nossa história, no entanto, é marcada por momentos difíceis, mas também pela superação. Ao longo de milênios, nós enfrentamos perseguições, guerras e tragédias e a cada vez nos reerguemos. Neste ano, mais uma vez, somos chamados a exercer essa resiliência. Neste Rosh Hashanah, desejamos a todos um ano repleto de transformação e renovação. Este é o momento de voltar às nossas raízes e reconectar com o que realmente importa. O conceito de Tshuvah nos guia no caminho da reflexão e correção, lembrando-nos que juntos podemos moldar novos destinos e enfrentar os desafios que se apresentam. Neste ciclo de celebrações, o Departamento de Segurança Comunitária estará acompanhando de perto todas as atividades e eventos para garantir que as medidas necessárias estejam em vigor para manter a nossa comunidade segura. Caso perceba algo fora do comum, pedimos que entre em contato diretamente com o Departamento de Segurança através do telefone 3 18 18 18 3. O apoio de cada um é essencial para fortalecer a nossa resiliência e garantir um ambiente de paz e proteção para todos. Que este seja um ano doce, seguro e cheio de união e assim possamos continuar firmes na missão de cuidar e proteger uns aos outros.